Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem, espero que estejam cuidando da saúde. Eu sou a professora Jéssica do Instituto Anjos Solidários, 6 Ciranda Cirandinha, mini grupo 1. A Pro está com muita saudade de vocês, crianças, espero que estejam todos bem, tá bom? Vocês estão achando estranho que não estão me vendo hoje? Sabe por quê? Porque hoje, aqui, a professora Jéssica trouxe uma proposta muito legal e diferente. Hoje, a Pro trouxe musicalização em sombras, é isso mesmo. Vocês estão vendo isso daqui? Aqui, são as minhas mãos e elas falam oi para vocês e dão tchau, assim, tá bom? Então, hoje, a Pro não vai aparecer, mas eu desejo tudo de bom para todos, um grande abraço e um beijo com bastante carinho, tá, crianças? E hoje, nós vamos ficar só com a sombra, tá bom? Olha só que legal! E vamos iniciar a nossa musicalização? Só um momento, tá? A Pro vai se preparar. Eu tenho uma dúvida. A sombra tem som? De quem é essa sombra? Ela é grande? E bonita? Ela gosta de nadar que nem eu? Será que tem alguma música? Lembrei! A baleia, a baleia é amiga da sereia Olha o que ela faz, olha o que ela faz De bom choar, de bom choar A baleia, a baleia é amiga da sereia Olha o que ela faz, olha o que ela faz De bom choar, de bom choar É, essa sombra não tinha só som, ela também tinha música Ah, então se eu posso cantar uma música Será que eu posso cantar uma história? Eu vou tentar Ouça Era uma vez Uma cobrinha Ela gostava De se esconder Um belo dia Dona cobrinha Fez um buraco E se escondeu Dona cobrinha Dona cobrinha Dona cobrinha Tirei areia do buracinho Peguei a cobra Botei de lá Botei de lá Disse pra ela Não mais fazer Nenhum buraco Nenhum buraco Pra se esconder Achou Dona cobrinha Eu não consigo entender Como você faz pra subir No pezinho de limão Você pode me explicar? A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe No pezinho de limão Ela vai subindo Vai, vai, vai Vai se enrolando Vai, vai, vai Ela estica, encolhe Deixe o corpo todo mole Estica, encolhe Deixe o corpo todo mole Ela estica, encolhe Deixe o corpo todo mole Estica, encolhe Deixe o corpo todo mole Muito bem, dona cobrinha Obrigado por sua história Mas eu estou ouvindo outro som Vocês estão ouvindo também? Quem será? Quem será? Ai, que coisa boa A gente vê um sapo Na beira da lagoa Batendo com o papo Ai, que coisa boa A gente vê um sapo Na beira da lagoa Batendo com o papo O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Muito bem, seu sapinho Ó, está na hora de você lavar o pé Você não sabia? Que a gente precisa lavar muito bem o pé E agora nós precisamos reforçar Lavar mais as nossas mãozinhas Combinado? Ah, mas eu acho Que eu vou pegar o trem O trem da imaginação Eu vou pra outra história Mas pra isso Acho que a gente pode mudar esse ritmo Eu vou pegar o trem Você vai também Quer ir comigo? Só falta comprar passagem Passagem pro velho trem Parou? Dedinho pra frente E mais pra frente Sussussaa Sussussaa Sussussussu Sussussussussussussu Sussussussaa Sussussussaa Sussussussau Sussussussussu Bora turminha Eu vou Pega o trem Você Vai também Só falta Comprar passagem Passagem Pro velho trem Parou? Parou mesmo? Quem é esse homem? Parece um trabalhador, esse chapéu, essa inchada Ele deve trabalhar em um sítio, deixa eu ver mais de perto, mais de perdinho Seu Lubato, é você! Uau, que prazer ter você aqui na nossa história Seu Lubato, você pode compartilhar os bichos que tem no seu sítio Porque é uma das músicas, é uma das minhas músicas preferidas Você pode nos ajudar a mostrar pra criançada lá de casa Que bicho tem no sítio do seu Lubato? Vamos lá? Seu Lubato tinha um sítio, iaiaô, e nesse sítio tinha uma galinha Iaiaô, era cocó-có pra cá, cocó-có pra lá, cocó-có pra todo lado Iaiaô, seu Lubato tinha um sítio, iaiaô, e nesse sítio tinha um cavalo Iaiaô, era cocó-có pra lá, cocó-có pra lá, cocó-có pra todo lado Iaiaô, seu Lubato tinha um sítio, iaiaô, e nesse sítio tinha um... O que tinha lá no seu sítio, seu Lubato? Um porco, iaiaô, ele canta Iaiaô, pra cá, coó-có-có pra lá, coó-có-có pra todo lado Iaiaô, seu Lubato tinha um sítio, iaiaô, e nesse sítio tinha uma ovelha Iaiaô, ela canta Iaiaô, seu Lubato, nesse sítio tinha que ter muitas coisas, né? Tem pintinho também? Tem? Eu sei uma música de pintinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer peixinhos Com seus pezinhos eles se escrocham Eu não ouvi Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer peixinhos Com seus pezinhos eles se escrocham Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo, é do gavião Eu sei que quando o sítio é bem cuidado As borboletas aparecem Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Pote, pote Perna de pau Molho de peito E nariz de pica-pau Mas esse sítio tá demais Tem cavalo Galinha Porquinho Pintinho Ovelha Já apareceu aqui nesse sítio até borboleta Com tanta coisa O que será que tem mais nesse sítio? Ah, quem é aquela? A dona aranha A dona aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a subir Ela é temosa E muito persistente Sobe, sobe, sobe E sempre está contente Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a subir Joaninha é baixinha Arrasta as asas pelo chão Ela é meu bem Ela é meu bem Se eu bato Palma Vocês batem também Joaninha é baixinha Caraca Caraca Agaspa as asas pelo chão Caraca Ela é meu bem Ela é meu bem Se eu bato o pé no chão Vocês botem também Bora! Joaninha é baixinha Caraca Agaspa as asas pelo chão Caraca Ela é meu bem Ela é meu bem Se eu canto alto Vocês cantam também Joaninha é baixinha Caraca Arrasta as asas pelo chão Caraca Ela é meu bem Ela é meu bem Se eu canto baixo Vocês cantam também Joaninha é baixinha Caraca Arrasta as asas pelo chão Caraca Ela é meu bem Ela é meu bem Se eu digo tchau Vocês dizem também Tchau! E aí, crianças? Gostaram, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da nossa experiência de hoje Muito legal, né? E todos aqui Deixo um forte abraço Um beijo com muito carinho E tchau! Até o próximo!